Vamos lá pessoal, vou mostrar aqui o recurso novo que a Fortix está disponibilizando para os clientes sobre cadastro de ramais temporários, ok? Aqui na plataforma você vê em PBX, cadastro ramais. A ideia seria permitir o cadastro ilimitado de ramais de um determinado tipo, esse tipo temporário aqui. Então aqui é um exemplo de um servidor em que eu tenho no máximo 21 ramais a serem cadastrados, é o que está previsto na licença do cliente, e eu já tenho 20 aqui na lista. Então eu vou adicionar mais um ramal, e aí vocês vão me acompanhando em relação ao cadastro. Normalmente, antes desse recurso, a ferramenta iria me deixar cadastrar apenas esses 21 aqui, quando eu chegasse no limite de 21, esse botão de adicionar o ramal, ele automaticamente iria sumir. Então vamos fazer o cadastro de mais um ramal aqui, vou colocar ramal 2. Não liguem para a senha, é só um servidor de teste. Observe que como eu estava com 20 ramais cadastrados de 21, ou seja, faltava um para inteirar o restante da licença do cliente, a opção de ramal temporário veio desmarcada aqui por padrão, para ir preenchendo e dar a licença do cliente. Então eu vou aqui salvar, beleza, preencher aqui meus 21 ramais. Veja que o botão de adicionar não sumiu da plataforma, como normalmente ele faria. Então eu vou cadastrar aqui mais um, agora. Perceba que aqui em opções avançadas, a opção de ramal temporário, ela ficou setada por padrão, né? Isso porque eu já atingi o limite máximo de ramais a serem cadastrados, então de agora em diante somente os ramais que vão ser colocados aqui na plataforma vão ser do tipo temporário, tá? Então ramal temporário... Vou salvar... Perfeito, então aqui eu consegui cadastrar mais ramais do que o previsto na licença, né? Veja que eu não consigo tirar... A plataforma ela não deixa eu tirar essa opção de temporário desse ramal por já ter atingido, né? O limite, a não ser que eu exclua algum ramal aqui, ó. E aí ele vai me deixar tornar esse ramal que hoje é temporário em um ramal normal, né? Ok? Então basicamente é esse o funcionamento. Não há limitação da quantidade de ramais a serem cadastrados aqui, tá? Aqui no exemplo eu cadastrei 22 de 21, mas poderia ter 23, 30, 40, 50. Não há limite de ramais a serem cadastrados aqui desde que seja do tipo temporário, tá bom? É isso, valeu!